Tem 17, processo 48.583.2011, dígito 93. Recurso administrativo interposto pelo senhor Celso Oliveira Assis, em face do despacho 2002-2013, emitido pela SGH. Diretor-relator, doutor Edvaldo Santana. É a mesma natureza daquele do senhor Nicolau da manhã, mas é um pouco diferente. O senhor Celso Assis, conforme se observa no despacho SGH 548-2013, teve efetivado como ativo o registro para a elaboração do estudo de inventário do córrego da Campeira ou da Tapera. Esse deu dois nomes, na bacia hidrográfica do Rio Paraná e em Goiás. O empreendedor teria até 12 de 3 de 2012 para apresentar os referidos estudos. Esse primeiro despacho não é de 2013, não. Tem que corrigir depois. Mas não foi necessário em todo prazo. Em 1 de 8 de 2011, os estudos foram protocolados na ANEL, tendo recebido o aceito técnico em 10 de 8 de 2011, conforme o espaço 3.265. O potencial total do córrego era representado por uma só PCH, a PCH Tampeira, com previsão de 3,6 megavattos. Ele misturou Campeira com Tapera e deu Tampeira. E aquele de manhã lembra que o Rio também era Tapera, só que esse é um córrego. Isso é só para atrapalhar o relator. Eu fiquei maluco com esses dois processos, mas paciência. Eu achei que era a mesma coisa, mas não era. Quase dois anos depois, a SHG emitiu nota técnica, com outra semelhante. Aqui, eles passam a ser igual, que dentre outras coisas, destaca que os trabalhos, etc. Recomendou para o empreendedor a mesma coisa daquele caso. Deu 15 dias para optar por retirar o processo, se retirar o estudo de inventário, e se retirar, seria 12 meses para reapresentá-lo. A referida nota técnica foi encaminhada ao empreendedor dia 18 de 3, que foi recebida em 3 de 4, conforme a R. Apenas em 12 de 6 de 2013, foi protocolado na neocorrespondência, em que o empreendedor solicita a prorrogação de prazo de um ano para apresentar o estudo de inventário em questão. Na prática, o empreendedor não se manifestou no prazo concedido pelo ofício 479 da SHG, que vencia de 18 de 4, mas solicitou o que ele seria concedido caso aderisse a rediretriz da SHG na data estabelecida. Porém, em 25 de 6 de 2013, a SHG emitiu nota técnica 637, que fundamentou o despacho de 2002, de 26 de 6 de 2013, que não aprovou os estudos de inventário, revogou o despacho 3.265, que concedeu a 7 técnicos, e o 548, que efetivou como ativo o registro para os referidos estudos. Dia 31 de 7, o empreendedor apresentou recurso contra o despacho, 2002, com pedido de efeito dispensível, que foi concedido conforme o comunicado número 10, também de 31 de 7 de 2003. Esse comunicado, eu acho que é emitido automaticamente pela SHGH, para esse caso de recurso. Ele tem o mesmo efeito de um efeito dispensível. Em 8 de 10 de 2013, a SHG, dado o fim do prazo previsto na norma de organização 01, para que a SHGH fizesse a consideração, solicitou o encaminhamento do presente processo para a Crespo da Secretaria Geral. Como resultado, o processo foi a mim distribuído, nosso sorteio do dia 21 de 10 é o relatório. Procuradoria. Como no outro caso, a manifestação da Procuradoria entende que a matéria está no âmbito de competência da ANEL, do artigo 3º, inciso 19, portanto, o acatamento do pleito aqui se insere no campo da discricionalidade da diretoria. Ricardo, nesse caso, apesar de eu não ter mandado para a Procuradoria, no final, quando lá do dispositivo, eu vou pedir uma sugestão sua lá quanto ao texto. Em primeiro lugar, cumpre destacar que o recurso apresentado pelo senhor Celso Assis é intempestível. Conforme consta do processo, o aviso da não aprovação do estudo inventário foi recebido em 3 de 7 de 13, mas o recurso só foi protocolado na ANEL em 31 de 7, quando deveria ser dia 15 de 7, dado que o dia 13 caiu em sábado. Observa, contudo, que a SGH, ao emitir o comunicado 10, que parece-me assegura efeito expensivo automático aos recursos, destacou que, eu digo isso porque na época, quando eu escrevi isso aqui, eu nunca tinha tido conhecimento desse tipo de documento comunicado, pois a Secretaria Geral me falou que ele existe sim há bastante tempo. Destacou que a suspensão dos efeitos do espaço 2002-2003, até que seja julgado o mérito do recurso interposto. Porém, o empreendedor não faz qualquer questionamento quanto ao mérito da nota técnica nº 66 de 37, que fundamentou o despacho 2002-2003. Para chegar no mérito, a SGH deveria, portanto, ter um novo estudo, que não foi reapresentado. Proposta em seu recurso, o senhor Celso Assis apenas reforça seu pedido para concessão de novo prazo encaminhado para ANEL no dia 13 de 6 de 2013, como ressaltei no item 5 do relatório que precedeu esta fundamentação. Com efeito, em instante algum, a SGH se manifestou quanto a tal pedido de prorrogação, o que eu acho essencial para a solução do caso, dado que, para mim, é como se ainda tivéssemos um requerimento anterior, ainda não tratado no processo, o que faço agora? Então, na realidade, não estou analisando puramente o recurso apresentado, e sim o pedido que foi feito em 13 de 6, que não foi apreciado pela SGH. Já daí a minha dúvida quanto a intempestividade. Nos últimos 10 meses, aí tem um texto semelhante, é o que eu escrevi hoje de manhã, para dizer que, quanto ao encaminhamento daquela tal nota técnica, que são várias, eu concordo com a SGH, embora ache que a mesma não pode ser aplicada para tudo. Porém, aí já estou no dia 14, para mim interessa agora o caso que vai na direção correta, de permitir que todos possam aprimorar seus estudos. Se esta era a mesma intenção, e eu não tenho como duvidar disso, a SGH não poderia se prender tanto ao prazo de 15 dias, estabelecido no ofício 479, de 18 de 3 de 2013. Mesmo atrasado, o pedido de prorrogação poderia ser examinado como se fosse uma adesão tardia aos princípios da nota técnica 149 de 2013, mas a SGH sequer o analisou quando deveria, no mínimo, para dizer que a adesão teria sido intempestiva. Com o interesse da SGH, que acho, repito, positivo, são os aprimoramentos, poderia simplesmente ter permitido a adesão, mas descontado o período que vai do dia 18 de 4 de 2013, 15 dias após a OER, que era a data final para a manifestação, até o dia 12 de 6 de 2013, data em que o prendedor solicitou prorrogação de prazo para entregar aos seus estudos. Isto é, um mês e 24 dias, ele só se manifestou 54 dias depois. Das informações que constam da nota técnica 637, que sustentou o despacho de 2002 e 2013, os estudos inventários teriam sido reprovados em razão de relevantes problemas nos estudos hidrológicos, cujos resultados não estão adequados para a correta caracterização do potencial. O problema, muito bem configurado pela SGH, decorreu, por exemplo, do fato de o empreendedor ter utilizado dados de um único ponto de medição, a estação Montividiu, é assim mesmo, está errado não, que fica distante da, bom, não sei se lá atrás foi escrito errado, mas é Montividiu mesmo que está, que fica distante da região de interesse do potencial quando existiam outras estações mais próximas. Mas, pelo que vi no processo, não há concorrente para o potencial aqui discutido, o que implica a ausência de prejuízo a terceiro, dado que ninguém seria prejudicado. Digo mais, a solução seria isonômica, pois o senhor Celso Assis também teria 12 meses para reapresentar os estudos. De virtude de tudo isso, este é meu encaminhamento, de conceder para o empreendedor o prazo, na realidade não é 10 meses, aqui ainda era uma versão anterior, é de conceder o prazo de um ano, contado lá da data que a própria SGH permitiu, o que significa que em 18 de abril próximo, vence o prazo para ele. Então, este texto aqui está equivocado. Eu acho que este encaminhamento é bastante razoável, pois vai na linha da economia de tempo e de custo, logo na direção do interesse público. Economia de tempo, por quê? Caso seja negado o pleito, o eixo será aberto para novos interessados, com novos processos, novos prazos, novas discussões, etc. E é uma zoninha muito pequena. Economia de custo, porque recursos já foram desembolsados nos estudos já realizados, que até então foram desenvolvidos de maneira muito célebre, inclusive por parte da ANEL. Esse é o exemplo do anterior, a pessoa apresentou o estudo de inventário em prazo bem antes, foi dado registro, o pedido de registro ativo foi cedo, a SGH respondeu cedo, o aceito técnico foi dado cedo, porque o cara apresentou também bem antes. A proposta, a SGH, quando não aprova o estudo de inventário daqueles que não aceitaram a reapresentação, mas respondem dentro do prazo de 15 dias, concede prazo de 180 dias para a reapresentação de um novo estudo. O que propõe aqui e agora é muito parecido com isso. Aí vem, eu escrevi dessa maneira o dispositivo. Diante do exposto do que contra o processo, voto por não conhecer do recurso contra o despacho, por intempestível. Aí como eu não julguei o próprio recurso e sim o pedido anterior, não sei se eu preciso dizer que é intempestível, porque eu analisaria aquele pedido, mesmo que fosse tempestível ou intempestível. E de ofício, anular os efeitos do despacho de 2002, de 26 de 6 de 2013, concedendo prazo e até 18 de abril de 2014, para que sejam representados os estudos de inventário do córrego da Campeira ou da Tapera, situação em que devem ser obedecidos as diretrizes da nota técnica 149 de 2013. Eu não sei como é que é o argumento que eu utilizo para acatar o pedido lá atrás, porque eu não sei se eu posso dizer que houve uma ilegalidade ao não ser acatado o pedido. É só isso. É o voto. Em discussão, procuradoria quer fazer o que? Na verdade, de fato, diante da intempestividade do recurso e da ausência de ilegalidade aqui na atuação da SGH, de fato, a consequência da intempestividade seria o não conhecimento e, portanto, o não deferimento do recurso. Então, a primeira parte está certa. Contudo, de fato, aqui tem um... Quer dizer, não existe discricionalidade no prazo para o recurso, mas tem discricionalidade da diretoria em relação ao prazo de 15 dias que foi dado para o agente e que ele se manifestou, mas fora desse prazo. Então, acho que, de fato, a SGH não se manifestou, ao menos, para dizer que ele seria intempestivo. Então, acho que o dispositivo aqui está adequado. A gente tem que endereçar uma solução para esse recurso, sem embargo, que da decisão da SGH ele pode apresentar um outro, então, ele não é para ser conhecido por intempestivo. E, de fato, a diretoria tem discricionalidade para anular esses despachos, para que possa conceder esse prazo. Ok. Está em discussão? Em votação? Voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, por não conhecer do recurso administrativo interposto por Celso Oliveira Assis, contra o despacho 2002-2013, por intempestivo. E, de ofício, anular os efeitos do despacho 2002, de 26 de 6 de 2013, concedendo prazo de até 18 de abril de 2014, para que sejam representados os estudos de inventário do Corgo, da Campeira ou da Tapera, situação em que devem ser obedecidas as diretrizes da nota técnica 149-2013 da SGH. Próximo vídeo.